bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, aqui quem fala do lado do canal foi o Espírito Brasil, amigos do YouTube, satisfação logo nisso, humildade, agradecendo a presença de vocês aqui no meu canal, pilotando aqui a Yamaha MT-07, estou indo aí verificar, dar uma passada aí para estar vendo como está uma confraternização, é como se fosse uma tentativa de a gente estar fazendo um encontro motociclístico aqui na cidade, falo no interior de São Paulo, cidade de Itapitininga e faz tempo que não acontece nada aqui em relação ao encontro de motos e o pessoal vem há tempos aí tentando se encontrar e tentando organizar alguma coisa e logo ali na frente já está uma lanchonete ali e foi cedido o espaço para o pessoal estar se encontrando, se reunindo aí, foi feito uma feijoada na hora do almoço, para quem gosta, e o pessoal ainda está lá está ali se reunindo ainda agora, parece que está ocorrendo também uma banda, alguma coisa vamos dar uma parada aqui galera, vamos dar uma conferida tem umas naves aqui na frente é o pessoal lá dentro beleza? a galera do consórcio nacional Honda, apresenta sempre apoiando as motos aí, a galera da moto até vai uma consideração, para quem sabe eu tenho uma Yamaha, mas já tive Honda e vai os meus parabéns aí para o pessoal da Honda de Itapitininga, né, que há muitos anos vem trabalhando bem comercialmente, proporcionando aí a muitos realizarem seu sonho de ter a sua moto então é desreconhecer um salve para o meu amigo também, meu primo Júnior Vaz, que trabalhou anos aí na Honda e agora está fazendo a carreira solo está fazendo a carreira solo está fazendo a carreira solo em São Paulo, também aonde for necessário para estar dando apoio e treinando muitos vendedores muitos empresários um salve para o Júnior e é isso aí, galera olha as motos aí, galera fazendo um zerinho é, se reuniu chegou bastante gente aí, galera eu estou finalizando aqui para vocês, galera quem gostou, deixe seu like aí para eu estar sabendo que vocês que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, galera também acabei de subir um vídeo aí da Nova Fez dois três dias aí três dias testando fiquei testando a moto, falando de consumo falando falando aí e várias características da moto é isso aí, galera MT-03 Honda, Yamaha e motos de todos os gostos e estilos todas raras quem gostou desse seu like fique com Deus fui Espírito Brasil é isso aí offs posso chapter embaixo eu sobre à